Querido Ser de Luz, seja muito bem-vindo a mais um dia do projeto Conexão com o Sol. Hoje é o nosso terceiro dia e vamos fazer a conexão com o Sol de Alciano. Alciano é uma estrela múltipla. É a estrela que mais brilha das Pleiades. Está na constelação de Touro e faz parte de um conglomerado de estrelas. As sete irmãs. É uma gigante azul facilmente visível no hemisfério norte. E é ao redor de Alciano que está o gigantesco anel chamado de cinturão de fótons que dá a ela constante iluminação. Então, vamos dizer, querida estrela de Alciano, reconheço e agradeço o papel que exerce no nosso despertar. Que nos permite receber essa chuva de fótons que transforma as minhas moléculas e átomos e expande a minha consciência. Eu te reconheço e agradeço por nos abrir portais interdimensionais, trazendo mais expansão e facilidade para o nosso despertar. Agradeço por esses fótons que nos doa e nos expande para além da terceira dimensão, abrindo as novas dimensões. Abro meu coração e de braços abertos me conecto à sua luz azulada que chega até a terra carregada de códigos luminosos. Eu abro meu coração para receber ainda mais desta luz que modifica todo o meu sistema eletromagnético, tornando-me mais receptivo a todas as frequências que chegam e a toda transformação necessária para a minha ascensão. Eu sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e sua presença. Meu coração se enche de amor e gratidão. Minhas moléculas são banhadas por seus códigos e despertam para a expansão. Seus raios de luz fotônica chegam até a mim e harmonizam as minhas células e liberam as densidades que ainda insistiam em permanecer. Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços, percorrendo o meu corpo e me iluminando. Eu me volto para ti e recebo mais luz e te devolvo em frequências de gratidão por estar aí para mim e para todos. Eu me expando na gratidão e permaneço com ela. Gratidão, gratidão, gratidão.